Com a Taça de Campeão Nacional a ser erguida pelo Socorro Lisboa e Benfica, os jogadores estão na varanda. E agora ouvimos os adeptos também todos a fazerem essa VNA à Taça de Campeão Nacional. André Almeida, Jardel também há e a vitória veio à varanda para saudar estes adeptos que estão aqui. Praça do Município completamente cheia, grita-se campeões, campeões, o Benfica é campeão. Também vários jogadores registam este momento com os seus telemóveis. Vejo Krovinovic, também Seferovic, também Sálvio Fez, Arruban Dias, Samaris, todos os jogadores, toda a comitiva do Benfica está na varanda. Também o presidente do Benfica ao lado do Rui Costa a apreciar toda esta vista, estas centenas de adeptos benfiquistas. E agora um grande espetáculo de tochas nesta Praça do Município. João Félix ao lado de Jonas, ele que ontem entrou, anteontem aliás, entrou no jogo a chorar, provavelmente dando a indicação que seria o seu último jogo. Um grande espetáculo de cores nesta Praça do Município. São tochas vermelhas, amarelas, é a festa dos campeões nacionais. Tudo a gritar que o Benfica é campeão, é CLB, é CLB. E também vários petardos, como eu dizia, todos os jogadores estão de telemóvel em Riste a registar este momento, que é único para muitos destes jogadores que nunca tinham subido a esta varanda. Exemplo de João Félix, que nunca tinha sido campeão pelo Benfica, pelo menos não na equipa principal. Hoje é campeão e está a registar também este momento. Praticamente todos os jogadores estão a olhar para estes adeptos a desfrutar deste momento, desta grande recepção por parte destes adeptos que não arredaram pé, que continuam aqui aos saltos, aos gritos, a mostrarem os cascóis, as bandeiras, a gritarem que o Benfica é campeão e a darem também esse carinho, essa força e sobretudo esse agradecimento a estes jogadores e a equipa técnica do Benfica também. Bruno Lages, que também está nesta varanda, vemos toda a comitiva a receber este carinho, estes vários aplausos destes adeptos que aqui estão. Rui Costa está de largo sorriso no rosto, ao lado também do presidente, que vai saltando ao lado do céu a fazer a festa deste 37º título. Os jogadores que vão cantando também juntamente com estes adeptos, SLB, SLB, vemos que todos estão animados e entusiasmados com esta enorme recepção ao lado da taça que está pousada nesta varanda.